Yes, NoCode Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Yes, NoCode. Meu nome é Caio Calderari e aqui no canal Yes, NoCode eu te ensino sobre ferramentas NoCode e sobre como utilizar as ferramentas para criar seus projetos de site, aplicativos e produtos digitais. E no vídeo de hoje vamos ter um showcase aqui, uma demonstração, apresentação de uma ferramenta muito legal para você criar sites e landing pages. É um site builder muito bacana que eu descobri e trouxe aqui para você nesse vídeo. Mostrarei detalhes sobre essa ferramenta e como utilizar. Mas antes, quero te convidar para você deixar o seu like aqui no vídeo e também se inscrever para continuar nessa jornada de aprendizado NoCode. Vale lembrar que hoje o vídeo é patrocinado e vamos então aqui para a tela do meu computador para eu te mostrar essa ferramenta NoCode que vai te proporcionar a criação de sites e landing pages de forma muito fácil e muito bacana. Estou falando da ferramenta chamada Doric. A ferramenta se chama Doric e o site é doric.com e você pode acessar e pode descobrir essa ferramenta e testar por aí mesmo. Mas vamos dar uma olhada aqui no site que eu vou mostrar em detalhes o que você pode fazer com essa ferramenta e como ela é bacana para você utilizar para criar seus próprios sites e landing pages também. O Doric é um site builder, tá? Muito parecido com outras ferramentas que tem no mercado, mas com algumas diferenças bem interessantes. E olha só, a gente já de cara já vê que é um site muito bacana aqui da ferramenta e tem um vídeo aqui, né? Uma animação rolando aqui mostrando um pouco do editor. A gente vai dar uma entrada no editor e a gente vai mexer durante esse vídeo já já. Então segura aí que já já a gente vai para dentro do editor. E olha, tudo isso é feito de forma bem visual, bem prática, né? Então você vai arrastando componentes na tela e vai justamente modificando aí como a sua página, o seu site vai se parecer. E o legal é que ele tem vários componentes prontos e blocos com designs prontos também. Então se você não tem um domínio muito grande de design, essa ferramenta vai ser interessante para você porque você pode utilizar vários dos templates ou dos blocos prontos ali para você utilizar para montar a base do seu layout e depois você pode fazer as customizações como a gente está vendo aqui. Adicionar suas próprias imagens, fazer alteração de cores, estilos de fonte e tudo mais. Um outro negócio bem legal, um recurso que eles têm aqui bem interessante é a integração com várias ferramentas bem interessantes aqui e bem populares. E acho que esse é um diferencial bem interessante porque você pode fazer a integração com, por exemplo, o Zapier, com Integromat, com Stripe, com MailChimp, com Google Analytics, Tag Manager, Intercom, Pico, Paypal e também Memberstack. E por que isso aqui é legal? Porque com a integração nessas ferramentas, você pode, por exemplo, fazer cobrança, você pode plugar para automatizar algum processo, para capturar e-mails dos seus usuários, pagamento também com PayPal, ter área logada com Memberstack e fazer a gestão de dados e informações, atendimento com chatbot também via Intercom. Então, a integração com esses serviços vai fazer com que você tenha mais possibilidades aí no seu projeto, que você possa sair de apenas um site ou uma landing page simples para algo mais sofisticado realmente e tudo isso de forma no code. E aí aqui a gente pode ver algumas das vantagens aqui. Templates prontos e mais de 130 componentes de UI prontos aí, então componentes para você utilizar na sua interface e construir o seu site. Um construtor de site bem flexível e bem fácil de utilizar e também a hospedagem, claro, a hospedagem que você pode ter o seu site rodando ali pelo mesmo valor do plano sem precisar se preocupar com uma hospedagem a mais. E se você quiser também, você tem a opção de exportar o seu projeto para HTML e CSS, baixar e hospedar ele onde você quiser também. Então, ele é bem versátil. Caso você queira construir o seu projeto e deixar hospedado pela própria Doric, você consegue, ou se você prefere trabalhar com esse projeto de forma externa, você vai usar esses templates, esses componentes prontos de UI, vai construir o seu projeto e consegue exportar o seu projeto também, tá? Convido você para entrar no site, é doric.com, e conhecer a ferramenta. Vamos dar uma olhada nos templates aqui também, ó. Olha só que bacana. Então, tem vários templates muito bacanas, bem bonitos. Você pode entrar aqui no site também e acessar cada um deles e navegar nesses templates para você poder visualizar como eles se parecem. Como eu comentei, mais de 130 blocos de UI aqui prontos para você utilizar. Os componentes são bem legais. Já vou mostrar na prática como que eles são. Como eu comentei, hospedagem aqui tem mais benefícios, né? Você pode customizar o seu domínio e colocar um domínio personalizado no seu site. Você tem acesso ao código customizado também. Você pode colocar o formulário de sign-up, de contato, capturar e-mail, né? E ter o formulário para as pessoas entrarem em contato com você. Parte de segurança. Então, você pode colocar domínio e proteção ali com a HTTPS, né? Então, ter ali um acesso ao seu site com segurança também. E como eu comentei, exportar o seu site. Ah, e legal que também na hospedagem eles têm o recurso de CDN, que deixa o seu site mais rápido também. E aí, quem está acessando de vários lugares do mundo consegue ter o acesso ao site de uma forma mais rápida, baseado ali na localização que a pessoa está, o site vai servir com esse CDN, com essa rede de CDN de forma otimizada. Então, vários benefícios bem interessantes. E agora a gente vai para a parte que todo mundo quer saber, né? E aí, quanto é que custa essa solução? E olha, realmente fico feliz de poder trazer um vídeo aqui falando sobre uma ferramenta, porque eu sei que muita gente se preocupa com o preço. E vamos lá, então olha só, a gente tem várias opções bem interessantes, tá galera? Olha só, a gente tem a opção gratuita, que você pode hospedar com o subdomínio doric.io. Então, você pode começar a construir os seus projetos de forma gratuita, com o subdomínio, com a hospedagem gratuita, com o construtor gratuito. E lógico, vai ter a marca deles ali, mas é bem tranquilo e você pode construir o seu projeto. E aí, depois, caso você realmente queira publicar, colocar um domínio personalizado e realmente usar o serviço de uma forma mais profissional, você tem o plano Starter, que custa 36 dólares por ano, não por mês. Isso dá cerca de 15 reais, mais ou menos, por mês, dependendo da cotação do dólar. Mas é um valor muito legal, cara, 15 reais para você ter o acesso à ferramenta, construtor de site, com os templates, com os blocos prontos para você criar o seu projeto e ainda a hospedagem inclusa. Então, é um valor muito interessante. E lógico, se você precisar de mais recursos, for uma agência, por exemplo, desenvolver projetos para clientes, aí você tem outros planos aqui também. Então, dá uma olhada no site, vê todas as informações, todos os detalhes, mas realmente um preço muito legal aí, em média, 15 reais por mês para você utilizar a ferramenta. E aí, curtiu? Eu curti bastante e agora a gente vai fazer um tour aqui dentro do Doric e a gente vai realmente começar a mexer dentro da ferramenta para você ver como funciona e é bem fácil de utilizar. Vamos lá, então vamos começar aqui. Primeiro passo para você começar a utilizar o Doric é muito simples, inclusive não precisa criar sua conta, tá? É uma diferença aí de outros sites onde você precisa se cadastrar para entrar. Você não precisa nem se cadastrar para poder testar o editor aqui, o site builder. Então, entra lá, doric.com, clica aqui no botão Try Doric Now, Testar Doric Agora e você já vai entrar para a parte da aplicação aqui onde você vai poder começar a escolher um template para você criar o seu primeiro projeto. E olha só, tem vários templates bem legais aqui, todos eles são gratuitos, tá? Eles já estão inclusos no plano quando você pagar ou se você optar pelo plano gratuito, daí eles não vão ter custo nenhum, tá? E olha só, bem bacana, né? Várias opções de templates aqui para você utilizar, para você começar o seu projeto. E aí, caso você não tenha muito domínio de design, você já pode escolher um template aqui e já começar a partir dele. Vamos escolher esse daqui, olha, que está bacana. Ele vai carregar aqui e vai trazer o construtor já de cara para você poder fazer todas as edições. E aí, aqui ele tem toda a estrutura do site, então você pode ir clicando nos componentes e você pode navegar por aqui para ver todas as opções aqui, todas as áreas, as seções do seu site, tá? Caso você não queira uma seção, você pode simplesmente clicar aqui nessas funções, ó, para editar, para duplicar, para salvar as modificações, para adicionar uma nova seção abaixo ou para deletar a seção. Então, caso você queira, você pode clicar e deletar. E para trocar os textos, você vai clicar sempre nesses botõezinhos aqui de edição e aí você vai sempre vendo aqui, ó, as opções, né? Teste, exemplo, ao vivo aqui. E aí você vai fazendo a edição, você pode trocar os tamanhos aqui, que ele já tem vários tamanhos pré-prontos para você utilizar. E aí você vai vendo e vai fazendo as alterações em tempo real. Olha só que legal. E aí ele já tem vários estilos aqui para você visualizar e para você alterar. E você vai fazendo toda a alteração no seu layout como você quiser. Ele também tem a aba de estilos, onde você pode alterar as posições, né? Das margens, das bordas. Então é tudo muito fácil, muito intuitivo. Você só tem que ir clicando nos componentes e fazendo a edição de cada um deles, de acordo com as opções que você tem aqui disponíveis para você alterar, tá? E também tem as opções avançadas aqui, caso você já esteja pro aí na utilização da ferramenta, você pode acessar recursos ainda mais avançados. Tem também essas opções de breakpoint para você fazer a visualização de como o seu projeto está ficando no celular, no tablet e no desktop. A gente tem também opções gerais da nossa página, onde a gente consegue definir o título, a descrição, metatags. Então a gente tem realmente muitas opções. É bem completa a ferramenta. A gente tem todas as nossas páginas do nosso projeto, que a gente pode adicionar, remover. A gente tem também a aba de estilos globais. E essa parte de estilos globais é bem interessante porque a gente consegue fazer a alteração de forma global, né? Então se a gente altera algum parâmetro aqui, a gente já vai ter esse parâmetro sendo alterado no site como um todo. Vamos, por exemplo, pegar aqui e a gente ver se a gente consegue escolher uma outra fonte, ó. Quando a gente troca a fonte, ele já faz a alteração da tipografia no nosso site como um todo, né? Então isso é bem interessante. Então fica muito fácil de trabalhar. Fica muito interessante da gente trabalhar e adicionar componentes, remover componentes, fazer tudo o que a gente precisar fazer. E aí aqui a gente tem toda a opção de settings do nosso projeto. A gente pode colocar o ícone do nosso projeto, imagens para compartilhamento nas redes sociais e tudo mais que for necessário. E logicamente, se a gente quiser visualizar como que o nosso projeto está ficando em tempo real, a gente consegue fazer um preview e navegar realmente no projeto. E depois que a gente terminar, ele já salva automaticamente a todo momento que você edita. Quando a gente terminar, a gente pode fazer a publicação do projeto realmente e compartilhar o link com os nossos amigos nas redes sociais ou para o seu cliente testar. E eventualmente, quando você quiser fazer a publicação num domínio, aí você escolhe um plano e faz a publicação no domínio desejado. Mas antes da gente finalizar esse vídeo, eu quero mostrar um detalhe aqui, uma coisa bem legal, que é os blocos que eles têm aqui para você incluir. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui e vou criar um novo projeto e vou escolher essa opção aqui, começar do zero. E aí nessa opção começar do zero, a gente começa com um template, com um template não, a gente começa em branco, sem nenhum template. E aí olha só que interessante, a gente pode adicionar várias seções. Ele já tem várias opções aqui de colunas que a gente pode escolher. Isso eu achei bem interessante, porque eu nunca vi isso em alguma outra ferramenta, ele já dá isso de uma forma muito fácil. Mas a gente tem também alguns blocos prontos para a gente utilizar. E a gente tem todas as opções de categorias dos blocos que a gente pode filtrar e ou visualizar todos de uma vez. E aí o que eu achei bem bacana são esses blocos prontos que a gente tem. Então, por exemplo, se eu estiver precisando de uma parte de topo do site, por exemplo, eu posso vir aqui e procurar por Home e Hero. Ele vai filtrar, ele vai me dar várias opções de cabeçalho aqui de página. E são bem bacanas os designs. Então, eu posso vir rapidinho aqui, já escolher qual que eu gostei, qual que eu quero, e incluir no meu projeto. E aí eu já começo a trabalhar com esse bloco aqui rapidamente e eu posso fazer, então, a alteração do meu texto. Vamos colocar aqui, por exemplo, Yes, No Code. E aí eu já tenho o meu texto atualizado, eu venho aqui, atualizo a minha imagem. E aí ele vai fazendo a atualização toda em tempo real. E rapidamente eu posso vir, incluir mais sessões aqui nesse botãozinho. E eu vou vindo e vou encontrando outras opções aqui que são compatíveis com esse layout, com esse estilo. E eu vou adicionando aqui na minha página e vou rapidamente construindo todo o meu layout. E realmente o design aqui é muito bom. Os componentes têm uma qualidade muito bacana no design. Então, realmente uma ferramenta que me chamou a atenção e vale a pena ser explorada e realmente ser utilizada de forma profissional também, caso você queira. Bom, vou deixar para vocês então aqui o site do Doric.com para você acessar. E vou te fazer o convite para você acessar e fazer o teste do plano gratuito deles. E quem sabe, eventualmente, virar cliente também pelo valor de R$15,00 em média por mês. Realmente uma ferramenta muito bacana e finalmente com um valor acessível para a gente que está aqui no Brasil, né? E aí, gostou da dica? Gostou da Doric? Gostou de conhecer essa ferramenta? Eu gostei bastante. Fico muito feliz de trazer aqui para vocês conhecerem também. O link do site vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, é só você acessar e conferir a Doric.com. E se você ainda é novo aqui no canal ou ainda não está inscrito, eu já te convido para você se inscrever também. Deixa o like no vídeo também e vem aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem vários links para as nossas redes sociais e para outros conteúdos aqui no canal. Yes, no Code também. Então, continua aqui com a gente nessa jornada de aprendizado no Code. Vai lá, acessa e teste a Doric.com também. É isso aí. Valeu, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Yes, no Code.